O coleiro possui o nome científico de esporofila carulescens, pertencendo à família Traupidae e sendo conhecido em inglês como Doble Colaredes C.D.A.T.E.R. Ele também é conhecido como coleirinho, coleirinha, papa capim, papa arroz ou coleiro tui-tuí. A sua criação é muito difundida no Brasil, fazendo com que estes pequenos pássaros cantores sejam muito conhecidos. Também é importante falar que é necessário fazer o registro de sua criação junto ao IBAMA. É um pássaro brasileiro bastante difundido em praticamente todo o país, com exceção da região amazônica e também no nordeste. O pássaro coleiro está presente praticamente em toda parte centro-sud do Brasil e em alguns países vizinhos, vivendo basicamente em beiradas de matas, pumares, pastos, brejos, capoeiras e praças da cidade, podendo viver em grupos de seis a vinte indivíduos. Os machos apresentam o inconfundível colar branco e negro, do qual ao derivou o seu nome. Além deste colar, ele possui ao lado da garganta negra uma espécie de bigode branco, que define a área sob o bico, que é amarelado ou levemente cinza ou esverdeado. Existem machos com peito branco e outros num tom amarelo. A fêmea é parda, tendo uma cor mais escura nas costas. Os filhotes saem do ninho com a plumagem idêntica à fêmea, e com o passar dos meses os machos adquirem a sua plumagem característica. Devido ao seu tamanho diminuto, cerca de onze centímetros, podem alcançar as sementes de gramíneas trepando pelas tidas plantas. O canto é melodioso, fazendo assim com ele conquistar-se milhares de admiradores. Ele atraia e atenção especial de criadores que gostam de a participar de torneios de fibra. Se o seu pássaro não estranha lugares novos, ou seja, chega no lugar e já começa a cantar, e também suporta a pressão de ter outros coleiros cantando na cara dele, então possivelmente ele é de fibra. Você pode baixar o canto do coleiro em nosso site, para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos.